Repinativo Vieno pra se passar, se liga pra passar por cima Bem mais forte que a bomba que explodiu em Hiroshima Inteligentemente os versos são rimados Sempre respeitando pra também ser respeitado Não venho aqui cantar só pra encher linguiça Eu falo de escola, miséria, cadeia, injustiça Não vou vender meu caráter por dinheiro Não vou cantar pra ser superstar brasileiro Não vou falar que é por viver de estudar Dizer que é algo mais importante que a família não há Dizer que o amor e a fé fortalece Mesmo em um mundo em que a lealdade perece Diga bom dia, boa tarde, boa noite, irmão Seja educado pra tentar mudar o mundão Diga obrigado, se pá, dê um sorriso Trate o próximo bem, hostilidade não é preciso Dê uma palavra de consolo pra quem necessita Tudo é possível pra em quem Deus acredita Pra ser educado, Jão Não é necessário ser playboy e nem ganhar um milionário Salário, cara de mal, não demonstra atitude Já vai demonstrar uma pessoa a mais de rude Pra que tanta tristeza se tem saúde Se a situação tá foda, então lute pra que ela mude Se trombeu um sorveteiro, mano, que disposição É sofredor, é do gueto, é negão Tinha mais ou menos uns 65 anos Sua felicidade contagia qualquer ser humano Um carroceiro com sorriso até na orelha Não tem um dia sequer que ele não se ajoelha E agradece a Deus pelo arroz e feijão Pela saúde, pelo barraco, pobre não Se esquece de dizer o quanto ele ama Seus filhos, quando os abraça, os coloca na cama Se isso é Cezé, Jão, serei um Zé Vou trabalhar, vou lutar, sem perder a fé Vida de rei, nem sempre traz felicidade Vou ser feliz assim, cultivando as minhas amizades A traição é um ato imperdoável É um ato indigno, injusto e lamentável Seja fiel, atencioso, justo e amigo E solidário, não olhe só pro próprio umbigo Às vezes um abraço, um apertou de mão Não vale mais do que dinheiro pro irmão lá na prisão A malícia, enganação, o charlatanismo A ganância, a inveja, ódio, desprezo Egoísmo, preconceito, humilhação, pessimismo A negatividade é maior que o otimismo E aí, quem conhece a história do beija-flor? Com o bico levando água pra apagar o fogo O elefante todo grande nem participou Se cada um fizer sua parte, vamos vencer esse jogo Se cada um fizer a sua parte Quem sabe o rascunho não vire obra de arte Educação, união, fé no gueto Se não temos dinheiro, vamos começar pelo respeito Respeito é bom e todo mundo gosta Educação, honestidade é minha resposta Pra quem quer ver o rap jogado na bossa E pra aquele fulano que só me dá as costas Eu chego trincando, agora ninguém me segura Pra me parar, só se for na sepultura Um cachorro louco que ataca e morre com raiva Tipo um vulcão, um erupção que espinulava Eu represento a favela e o povo sofrido Defendo o pobre que é taxado de fraco, eu permito Se entre esse povo pobre está o bandido Então por mim nessa guerra será defendido Tô desarmado, armado só com raciocínio Nessa batalha vou lutar, esse é o meu destino Cinco guerreiros com o microfone em punho Fazer da nossa rima ser bem mais que um simples rascunho Tento passar, pelo menos, algo de bom E te lembrar que o ladrão também tem coração Fala da mãe que visita o filho na prisão Ter sua vida na mão tem fé em Deus Seu menino vai sair de cabeça erguida e vai ser o que ela sempre quis São um empresário de carro importado Vai ser um homem honesto, educado e dedicado Toda mãe sonha em ter um filho honesto Bem longe de assalto, de tráfico e sequestro Nenhuma mãe quer ver seu filho na história Mais um traficante, beijando o asfalto sem glória Mas o sistema proporciona pra favela Drogas, armas, sangue, sirene e vela Como sair desse círculo é impossível Claro que não, nessa vida tudo é possível Até um preto joga bola pela Alemanha Se a montanha não vem a você, vá você a montanha Lute e corra atrás, não espere sentado Não seja mais um fraco a reclamar de braços cruzados Quem muito espera morre esperando Um vencedor, um guerreiro, morre na guerra lutando A vida é uma guerra e você é um soldado Um livre habito pra escolher qual é o seu lado Do lado do bem, do mal ou em cima do muro Em terra de cego, caolho não fica no escuro Aproveite a chance do mundo que lhe cabe A vida vai além do que chucha, é bilibar Tem que pagar o aluguel, a água, a luz Fugir da guerra que nem o diabo da cruz Sobreviver no limite da selva de pedra De cabeça erguida um guerreiro nunca se entrega O caminho certo é longo, o errado é perto Seja você, mais um a vencer pelo certo Soldado do morro, ou um rapaz comum Eu não sou mais um, sou um a mais Clique, clap e bum Todos soldados, em posição pra guerra Lutamos pelo ar, pelo mar, pela terra A favor do gueto, de dentro da cela Senhoras e senhores e crianças das favelas Se unam, se juntem, revolução da mente Lutando para condições de vidas ao menos decentes A fé é importante, mas tem que haver batalha Deus ajuda quem cedo madruga e quem trabalha A família é tudo, é o escudo, é a base Pra viver melhor, o respeito é a chave Eu não sou mais, mas a soniu e que dói